Opa, legal! Aí sim, estamos chegando no ar o melhor do Fox Sports. A partir de agora, vem comigo, que nunca me explico, junto com a Karine Alves. E tudo bem, oi, gente. Está conosco também a Lívia de Pobuceno. É isso aí, Ricardinho, sempre aqui. E imperdível também. Estão dando um outro destaque no ar do Fox Sports. Tem uma olhada. A copa em duas rodas. O motoqueiro visita as 12 sedes do Mundial. Vamos começar com uma aventura, gente, que deu o que falar, eu fiquei impressionada. Um cara que passou por 23 estados, pelas 12 sedes que vão receber a Copa do Mundo aqui no Brasil. Detalhe, detalhe, tudo isso de motocicleta. Vejam só como é que foi. O cenário Praia de São Vicente, Baixada Santista, que fica a cerca de 70 km da cidade de São Paulo. O motivo da nossa visita nesse lugar tão especial e bonito é para contar a história de uma aventura que o Guga Dias resolveu fazer. andar pelo país inteiro de moto para visitar 12 cidades sedes que vão receber a Copa do Mundo agora em 2014. Bora, vamos tocar? O Itaquerão, a Pantanal, a Paracanã. A ideia principal era conhecer o que essas cidades têm a oferecer nos Jogos da Copa em matéria de turismo. Os estádios estão lá, os jogos vão acontecer, mas o que o turista tem para fazer enquanto tiver um jogo ou outro não rolando? O planejamento foi cerca de 8 meses. A viagem em si foram 56 dias, 16.500 km ao redor do país. O gostoso de viajar de moto é que a paisagem fica muito mais perceptível. Então, a gente consegue ir reparando realmente as diferenças entre cerrado, planalto, litoral, entra para dentro da floresta amazônica. Então, realmente é um cenário fantástico. Qual foi o estádio que mais chamou a atenção nessa viagem? A arquitetura de todos eles são muito bonitas, mas o Fontenova, por a gente ter a imagem antiga dele, ver o novo Arena Fontenova foi muito impressionante, foi muito bonito. A parte norte da viagem foi a mais difícil, porque para chegar em Manaus, a gente teve que navegar pelo Amazonas por seis dias. Nós estamos no nosso primeiro dia embarcados aqui rumo a Manaus. E para sair dele, a gente tem que pegar a 319. Ela é simpaticamente conhecida como a Estrada Fantasma. As tábuas estão soltas. Muito cuidado. São 400 quilômetros que não tem vilarejo, não tem cidade, não tem trigo indígena, não tem nada. E tem onça. Saiu da mata uma onça puma preta, linda, 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 e eu fiquei gelado. Mas eu liguei a moto e saí na maior velocidade que eu podia dali. Eu fui parar, na verdade, acho que uns dois quilômetros depois. Dessas cidades que vão receber a Copa do Mundo, qual é a mais curiosa que você acha que o pessoal que vai ver de fora vai se surpreender? Olha, é meio chover no molhado, mas é Rio de Janeiro, é fantástico. E a parte do Nordeste, Natal, Fortaleza, por conta das suas praias, a beleza natural é mais significativa nessas cidades. Quando a gente terminou, eu juro pra você, a sensação foi, quando é que eu faço isso de novo? Ano de Copa do Mundo, e o Guga é a gente ficar na torcida pela seleção brasileira. Só que ele já tá pensando aí, ó, em continuar indo cada vez mais longe. É, pra gente já, o mundo é uma bola, né, e como ele é redondo, a gente tem que rodar. Então, tem chão pela frente ainda. Percorrer inteirinho. Se Deus quiser. Boa sorte. Obrigado. Até a próxima aventura. Até a próxima. O estádio, ele fica a cerca de 20 km do centro de Recife. Uma volta de volta pelo nosso país é uma aventura. Bom, eu vou me contar uma coisa, eu fiquei chateado com Guga. Por que? Ele Iceün é a Gurê. Já ficou aliIGHS olha só. Mas tiveram algumas histórias aí que ele não contou na reportagem, mas ali nos bastidores, chamado O, pra quem tá em casa, né? Gente, ó, eles encontraram boto rosa, boto rosa a esposa dele, que viu. E também uma história de espíritos e tal, quando eles estavam alô, de, ih, fica, fica arrepiado. Falou aí, veia as pesquisas. Onça, aquela onça eu não queria encontrar. Pelo menos tem falta, pelo menos tem falta pra provar da onda. Comprar mais de uma vez, encontrou, pra sair correndo, assustar a onça. Como é que você ia se livrar da onça aí, cara? Eu? É. Mas é que nem ele fez, acelerava a moto e ó, dava. Tem alguém aqui também que já rodou bastante por aí, passeou bastante, né, dona Lívia? Eu, eu sou suspeita pra falar. Eu ainda não tive oportunidade de viajar de moto, fazer isso, mas eu assumo que fiquei com uma certa inveja. Porque são poucas pessoas que têm oportunidade de conhecer tantos lugares da forma que ele e a esposa dele fizeram. É sensacional. Eu, um dia, hei de fazer. Agora, a Ricardinho, ela tá falando que é mochileiro e tal. Olhem só, vestidinho, saltinho. Queria ver lá na estrada, ali na Amazônia, se eu ia aguentar. Os bastidores, ninguém precisa saber, menina. Eu ia aguentar. Calça jeans, um tênis, ó, mochila nas costas. Tô dentro, é só chamar que eu vou. Hembratação. Ah, patrinha. Nada. Não pensei nessa parte. Ia sair correndo, é diapar. Perna, pra que eles querem, ó, perna desse tamanho, é melhor, é corre, sebo na canela, vai embora. Já o Ricardinho, pra correr. E aí, não ia ficar muito sério. Tá, tudo bem. E aí, não ia ficar muito sério. E aí, não ia ficar muito sério.